A cor do sol e as margens do rio Madeira Lindo demais Rio do Ouro pessoal, muito ouro aqui no Madeira E o pôr do sol da cor do ouro Estamos na parte do lazer aqui Parte do rio Madeira Indo em direção a Manaus O pessoal está aí, se divertindo Vai para o Youtube É um vídeo Dá a volta aí Então é isso Fico por aqui Até a próxima